Espero que gostaram da minha conversa com o José Stacchio, ou o Joe Stacchio, da Aliança dos Clubes. Nós conversamos durante muito tempo e para a semana vamos apresentar mais da conversa que eu tive com o Joe. É sempre um dos meus convidados preferidos também aqui no programa, gente da nossa. Vamos agora apresentar highlights do nosso piquenique e touradas à corda. Este com imagens do passado ano de 2013 no Madeira Parque, como ocorreu o nosso fim de semana de festa brava no Madeira Parque, que é também o nosso piquenique anual. As atividades de Gente TV tiveram início na arena com algumas brincadeiras com as crianças. Houve a bezerrada para os mais pequenos capinhas. Chegou a hora do almoço e gente da nossa, assim como por todo o Madeira Parque, havia comida a ser preparada e consumida. Agora para quem nada faz, agora para quem nada faz, nada os outros podem ver. Música 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 Iniciou-se a seguir a corrida do primeiro toiro. Houve a atuação do Armandino no acordeon e do Joe no saxofone. Dançamos a line dance à portuguesa na praça. Três passos para a direita e três passos para trás. Um passo para frente e volta novamente. Não há inúteis que Deus não tentasse. Três passos para a direita e três passos para trás. Oi, o Couto! Vem cá, quem? Abraça-te aqui, aí, aqui. Vem cá! Vamos lá. As atividades de Gente TV tiveram início na arena com algumas brincadeiras com as crianças. Corrida de saca e balões com água. 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 Música Epa, estás pronto para a festa? Música Já tenho água na boca para ter uma daquelas espetadas que nós fazemos lá no Madeira Parque. Só venha fazer o seu piquenique connosco, traga a sua comida já preparada ou pode também adquirir a comida lá no Madeira Parque. Eles têm um restaurante excelente com uma variedade, todos os dias a sopa, diferentes pratos, obviamente as bifanas, os pregos e a espetada a sol. Isso tudo pode ser lá consumido no Madeira Parque. Porque temos as touradas tanto no sábado como no domingo, os espetáculos no sábado à noite e também no domingo à noite. E assim também durante a nossa tourada há sempre animação dentro da praça de sol e toiros no Madeira Parque. Vai ser um excelente fim de semana, só faça planos de vir até connosco para o Madeira Parque. Já ficaram a saber o que é que acontece durante o nosso piquenique e tourada, quando viram estes highlights do nosso evento que teve lugar em 2013. E como tinha dito antes, o autocarro que estava a mencionar era para as pessoas que quisessem ir de sábado ao domingo de autocarro. Tem que entrar em contato connosco, tem até segunda-feira só para o fazer. Se a gente conseguir pessoas suficientes para ir no autocarro, vai haver autocarro. Se não, não há autocarro. Estamos agora a chegar ao fim, mas vamos apresentar ainda mais bons conselhos dos nossos patrocinadores e depois a parte final. Legenda Adriana Zanotto